Romário celebra primeiro mês de namoro com influenciador a 25 anos mais nova. Quero ter você. O ex-jogador de futebol e a jornalista Marcele Seulin trocaram declarações de amor nas redes sociais. O ex-jogador Romário, de 56 anos, e a namorada, Marcele Seulin, de 31, usaram as redes sociais para comemorar o primeiro mês de namoro. Nesta quinta-feira, 10, e trocaram declarações de amor. Quero te namorar. Quero ficar perto do seu coração. Quero ter você. Parabéns por esse mês tão gostoso e intenso que estamos vivendo. Me sinto leve e feliz, escreveu ele em seu perfil no Instagram. Ela também não poupou os elogios ao amado. Tem coisas que não são de falar, são de sentir, e eu desejo que a gente sinta muito, sempre. Feliz primeiro mês, feliz, disse a influenciadora. E você, o que acha? Deixe o seu comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos, um abraço do canal Bequerral. E até mais!